Seis horas e quarenta e nove minutos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias pra você aqui pela TV em Tempo SBT Amazonas. Olha, hoje a terça-feira começou com chuvinha, né? Saí lá da minha casa, do meu condomínio, tava chovendo, madrugada chuvosa, fui correndo pro carro e choveu bastante já hoje de manhã. Por isso a gente vai pra previsão do tempo pra essa terça-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente começa pela capital Manaus, olha aí a chuva, mínima 25, máxima 32 graus. Lá em Novo Aripuanã o tempo é nublado, hein? Mínima 18, máxima 30 graus. Em Nova Olinda do Norte, temperatura mínima é 24 graus e a máxima 33 graus. E lá em Tabatinga, chuva, minha gente, mínima 19 e máxima 27 graus. Hoje nada de sol, viu gente? Nada de pegar aquela piscininha, não. Hoje é dia de trabalho e de chuva. E olha só, vai ser julgado hoje o primeiro processo da Operação Alcateia, que tem como réus civis e policiais militares, que foram acusados de uma série de homicídios ocorridos aqui em Manaus, em julho de 2015. E esses homicídios foram praticados pra vingar a morte de um sargento da polícia militar. Sobre esse caso eu vou ao vivo falar novamente com a repórter Meixa Piama. Pois é, Mariana, o terceiro tribunal de júri do Amazonas começa a julgar hoje, terça-feira, o primeiro processo da Operação Alcateia, que tem como réus civis e policiais militares, que são acusados de diversos homicídios que aconteceram a partir da madrugada do dia 18 de julho de 2015, em vários bairros aqui da capital. Segundo denúncias do Ministério Público do Amazonas, esses homicídios ocorreram para vingar a morte do sargento Afonso Camacho, que aconteceu no dia 17 de julho de 2015, lá no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. O julgamento está previsto para começar mais tarde com um forte esquema de segurança. As pessoas que vão participar do julgamento não poderão entrar nem com câmeras digitais e nem com celulares. E elas serão também revistadas tanto pelos policiais militares como também no detector de metais. Mariana, nós vamos continuar acompanhando o julgamento, toda essa fase do julgamento e todas as novidades que a gente vai trazer durante as nossas programações aqui na TV em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piamar, ao vivo lá, em frente ao Fórum Enoque Reis. Esse julgamento promete, hein, Ju? A gente vai continuar acompanhando e trazendo para você aqui as informações na tela do 6 Horas Notícias. Agora a gente vai falar que as aulas, aquelas aulas em simulador virtual, feitas no processo para a retirada da carteira de habilitação para motoristas, deixaram de ser obrigatórias. E aí com as mudanças o processo tende a ser mais barato e também mais rápido. Com as mudanças, aulas em simulador deixam de ser obrigatórias. Assim, o processo ficará mais barato e mais rápido. Para alguns, essa é uma etapa importante para a aprendizagem do novo condutor. Acredito que é bem fundamental ter isso e faz parte de um processo importante para melhor aprendizado. A carga horária de aulas práticas para quem quiser tirar a habilitação da categoria B será reduzida. Serão só 20 horas. Quem optar por pilotar a famosa cinquentinha nem precisará fazer as aulas. Pode ir direto para a prova prática. Tem uma regra de transição também que a resolução traz nesse aspecto, que nesses próximos 12 meses, a partir da vigência dela, aquela pessoa que pretender tirar a autorização para conduzir ciclomotor, ela não vai precisar fazer nem aula teórica nem aula prática. Ela vai poder fazer diretamente o exame. Caso ela reprove, ela vai ser obrigada a fazer tão somente as aulas práticas. As mudanças foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito e passam a entrar em vigor em setembro deste ano. Outra novidade é que o DETRAN aumentou o número de vagas para a realização de exames práticos, o que reduz o tempo de agendamento. As provas agora podem ser realizadas em até 15 dias. A decisão do DETRAN permitiu dobrar o número de examinadores e criar horários extras para a realização das provas. O Conselho Nacional de Trânsito também estendeu o prazo para que todos os estados adotem a placa padrão Mercosul. A data limite foi adiada até o dia 31 de janeiro de 2020. O pacote de mudanças também tornou opcional a troca de placas depois da venda de um veículo. A gente fala de um assunto sério agora também, que é a imigração venezuelana, né? Sem oportunidades de empregos, muitos imigrantes enfrentam dificuldades ao chegarem aqui na capital. Mas olha, há casos em que se consegue dar a volta por cima. Você confere a partir de agora a história de um grupo de venezuelanos que encontrou na música aí uma forma de sustentar as suas famílias. Vamos ver na matéria. Vozes e instrumentos bem ensaiados. O grupo Sem Fronteiras se conheceu no Brasil em meio à necessidade de ganhar dinheiro. Xavier e Luiz se conheceram primeiro em Roraima. Já em Manaus, conheceram o Adrian e o Franklin e aliaram o talento com a vontade de trabalhar e poder ajudar os familiares na Venezuela. A gente ganha, dá para viver, dá para comprar a nossa comida, para pagar o nosso aluguel, pagar as contas de energia e essas coisas. A realidade de muitos venezuelanos no Brasil não é igual a desse grupo. Sem ter para onde ir e, às vezes, nem o que comer, se instalam nos arredores da rodoviária. Hoje, segundo eles, vivem aqui nessa área cerca de 300 imigrantes que se veem na esperança de conseguir um emprego. Mas uma pesquisa do IBGE apontou que Manaus é a capital com maior taxa de desemprego no país no primeiro trimestre. O Aníbal era empresário na Venezuela e diz que emprego por aqui não está fácil. Primeiro era por as chuvas, agora, no verano, não entendemos tampouco por que não tem trabalho. O filho de Aníbal descobriu há dois anos que tem leucemia. Ele faz tratamento no Emoã e diz que a condição em que vive não é adequada, principalmente para uma pessoa doente. O Amazonas é o terceiro estado do país que mais recebeu venezuelanos pelo projeto de interiorização do governo federal. Fica atrás de Rio Grande do Sul e Paraná, mas ainda tem aqueles que passam pela fronteira sem apoio público. É o caso dos que estão na rodoviária de Manaus. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirma que cerca de 15 mil venezuelanos estão na capital amazonense atualmente. Desse total, pouco mais de 50% são crianças e adolescentes. Grande parte veio de forma espontânea. Essas pessoas chegam a Manaus, muitas vezes de ônibus, muitas vezes caminhando, de acordo com a vulnerabilidade de cada familiar e cada indivíduo. Entre 2017 a abril de 2018, 16.350 venezuelanos solicitaram da Polícia Federal refúgio em Manaus. Quem alcançou algo melhor no Brasil fica triste com a situação em que se encontra o seu povo. Eu fico muito triste por isso, porque tem muitos passando necessidade mesmo aqui. Eles saem de lá, de Venezuela, para vir para cá procurando uma melhor vida e ainda aqui não conseguem. É como a letra da música La Bamba, escolhida por eles, diz, porque as esperanças nunca se perdem. Que bacana, nunca se perde mesmo. E essas pessoas precisam de dignidade. Quero saber onde é que está a Meia Chapiama, diretora. Olha aí. Oi, Meia. Oi, Meia. Oi, Meia. Estamos no final do programa Seis Horas Notícias, mas você pode continuar mandando suas fotos aí para participar do sorteio das pizzas. Fiquem à vontade, mandem quantas fotos vocês quiserem, mas também sigam as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Comentem as nossas publicações, curtam, fiquem à vontade. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo a todos vocês e fiquem com Deus. Beijo, Meia. E eu vou aqui com o Juliano para a gente tirar, para a gente mostrar mais uma fotinha, o pessoal que participou aí hoje, né, Ju? Eu acho que a Meia já está pensando nessa pizza. Você viu que ela estava com água na boca, né? Beijo e risco do programa que ela está assim. Mas também, quem que não gosta de uma boa pizza, hein? É verdade. Amanhã a gente faz esse sorteio, né, Direção? Muita gente já mandou aqui para a gente as fotos hoje. Olha que legal. Não pode esquecer de colocar o nome aí, né? Adra, Adra do Centro. Adra do Centro. Olha aí, Adra, mandou para a gente a promoção da pizza. Monique da Cidade Nova. Ah, e essa daí é quem? Essa é a Thaynara. Thaynara, a nossa fã aqui do 6 Horas Notícias. Que legal. Essa está concorrendo, porque mandou a foto com a gente. Ó, todo mundo tirou foto com a gente de fundo, está concorrendo. Olha, a pessoa do Nova Floresta está mandando para a gente também. Tem mais fotos? Luana da Cidade de Deus, Ju. Olha que linda. Oi, Luana, bom dia para você indo para a escola. Luana, obrigado pelo carinho. Eita, olha que gostoso. Olha aí, do Campos Salles, esses dois lindos. Para finalizar, quem é? A Aninha do Coroado, cheia de coraçãozinho. Só faltou a gente no fundo, hein, Aninha? Aninha, aproveita amanhã e manda uma foto, porque está valendo até amanhã. Manda a foto comigo e a Mariana de fundo, que aí você pode levar ou a pizza ou o ingresso do Pixote. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima terça-feira para você. Amanhã, seis horas em ponto, a gente está aqui de volta para dar essa pizza para ti, hein? Tchau, bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.